A CIDADE NO BRASIL A própria Câmara Municipal também não pode estar presente e eu sou o Filipe da Baixaria Diferentes formas e diferentes formas Você vai organizar eventos não é só fazer assim as coisas que aparecem feitas mas alguém tem que as fazer e muitas das vezes essas entidades e essas pessoas dão o seu contributo no resultado final é assim que a gente vê são eventos com qualidade que têm alguns gostam ou não gostam mas isso é difícil de agarrar toda a gente Neste décimo primeiro aniversário eu fico contente de estar aqui outra vez e estar aqui em décimo segundo, décimo terceiro Eu posso dizer Eu posso dizer que estou fazendo essa nova direcção não é que os primos da outra mas entraram com bastante vontade de trabalhar temos um plano de atividades que já saiu que já saiu outro plano de atividades outra vez onde há uma atividade pouca gente conhece que é uma atividade nova que eu acho que é uma atividade que há que realçar que está ali já o cartaz no cartaz não está o símbolo que é a Semana da Sensibilização vai ser uma semana que nós montados vamos às escolas primárias essencialmente ou e sim pré-escolar que é a pré-primária no sentido de lhes dar uma pequena lição vamos assim dizer vamos ter a aprovação da escola e da polícia vamos contar com algumas pessoas que têm jeito para essa coisa posso aqui dizer que uma das pessoas é a Nádia que ela é muito jeitosa nessa área de educar os masculinos e os maiores também às vezes eu acho que do plano de atividades todos temos várias atividades de realce mas este ano em 2011 acho que essa atividade tem bastante importância dessa perspectiva 2014 2014 vamos tentar esperar mais a nossa associação e esperar que em 2015 a gente esteja cá todos para voltar a falar o aniversário quem é comadinho? Paguei-nos 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 por ter sozado que tira Amém. 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 Amém.